. 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 O Pai! A Míra! O Pai! Sia! O Pai! O Pai! O Pai! 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 E acho que... Não... Não... Se não vai mais voltar. Fri quer vim? E tem 4 mellas que você está aqui. De não vou fazer um vídeo, porque a törtênais, mas a törtênais mais do que está. Isso é uma coisa moral, irmão. Você está tudo quieto, ok? Eu sei como conversar com esses homens. Jake... Não sei quanto tempo eu posso ficar coerente. Eu posso sentir essa doença dentro de mim. Eles dizem que os primeiros sintomas são... Um fome alto. E... Eu estou chorando. Os luzes florescentes são brilhantes. Nós nos tornamos para a prisão... E pensamos que fomos segredos. Mas a infecção... É todo lugar. Há uma contínua de prisão, sobreviver. Mas... Antes de chegarmos para eles... Nós fomos atacados. E veja isso. O que me deu, O que me deu, O que me deu, O que me deu, E me deu. Fala. Mas... Mas a viagem. Mas eu pode mostrar o que... O que me deu... O que... Me deu a Mãe a garota. O que é que ninguém me vê que eu me pegue, e a minha espécie coberta o malo, mas isso se torna, e isso se torna dentro de mim. Ninguém deve saber. Ah, isso é duro. Ok, ok, bra. Eles ajudam a me passar a pôr esses mortos. Onde está Titus? Todos os nossos cantinhos, bra. A melhor lugar aqui, certo? Oh, eu não sou um um psíquo-estas, mano. 25% A gente não vai para a barriga Você precisa de um equipamento? Eu vou ficar aqui, se você decidiu que você quer comprar algo. Você precisa de um equipamento? Se você decidiu que você quer comprar algo. Agora eu vou pegar algo. Não, cara. Você acha que eles foram empregados? Que diabos? Olha uma garota que você quer. Vá para trás. Ela encontrou a caba. Provavelmente infectado. O que agora? Como vocês todos chegaram aqui? Você infectado? Não conhece a mim, mano? Talvez eu não. Talvez não. Você reconhece isso? Talvez, irmão. Não pudemos nos ajudar. Não há nada. Você só é a caba. Talvez nós podemos fazer um equipamento. Talvez, irmão. Talvez, irmão. Talvez não. Talvez. Talvez interessante, irmã. Talvez alguma coisa mais. Talvez muito, lá. Talvez! Talvez você esteja montado. Talvez! Talvez. Talvez diga. Não é tão surpreendido, hein? Quem é você? Titus, você pode ir para você. Se você pode ir para você. Se você pode ir para você. So that no one can see us Hey, you need something Hey, redass You know where to find me Yo, wanna make me a Got Do that, am Stand here on the side So that no one can see us I'm jonesing like a motherfucker Hey, redass Ah, so I need I need I'm talking Those things ain't the biggest problem in here I hope you know You ever heard of The butcher of Banoi? No? There's a lot of sick ass Psycho killers in this hole But there's one mook Nobody fucks with His brother took a machete Chopped up his whole fucking family When he was nine, man Crazy assholes running free And he scares everybody Gangsters, raskals, terrorists Hitmen for the Russian fucking mafia You're all pissing in their pants You take that fucker out And you're gonna make a lot of friends around here Banoi buce Huh, okay then You're crazy than you look Don't know where he went But if I was you I'd follow the dead bodies The ones that aren't walking, I mean Hey, you need something? You need something? I don't know where to find me I've got my eye on you Listen here, brah I need a fix, right? Drugs? You know what I'm saying? That fucking dealer is hiding out in his cell And he has everything in there I need something now, brah Whatever you can fucking find AC funk Let's do it Yes Okay then Cell 1-9 His stash is in there somewhere He should be there too Alive, dead, dead, I don't know I'm jonesing like a motherfucker So, in the way you fight me Hey, hey, this is a thing You stand here on the side So that no one can see us I'm jonesing like a motherfucker It's nincs térkép Úgy, nem fogom tudni, hogyha mi hol van Only that son of a bitch Moe knows how to get across that minefield You want to buy something decent? I'm the guy who deal with I'll be here, you need me here Fruit? One room, Maven, I will cut you from eat What a fuck you? Fog be Fog be Csapfasszon vagyok, hát ez Hogy valaki ilyet, ő feltigyen There's no way out of this motherfucking place And Titus sure as hell ain't helping us Dig it out with Titus first Meginen beszélek vele egyelőre Nah, 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 son Without a say so from Titus I can't let you through Nem is baj Körülnézek egy kicsit, hogy Meg tudom mi hol van Ez így könnyű el tévedni De ahogy látom Semmi There's no way out of this motherfucking place And Titus sure as hell ain't helping us One wrong move and I will cut you from ear to ear Climsy mesh sherry Mindyárt 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 Ele só se preocupa sobre a própria cruz. Olhe lá, Rebels. Tem muitos deus desfixados naquele bloco. Nófínng. Vai acercar. E aí, não é que tem acordado. Jó, tovább. Uh, esse é o lobby lindos, esse é o lugar. Passa, mas que não vai ajudar a vida sem! Minha hilta, ele já está! Te roha, fasz! You too! Ele tá muito forte! . 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E aí, o que é que o Antwon está? O que é que o Antwon está? E tem uma droga E aí E aí da e e o 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